Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Católica Gerando Vidas aqui no YouTube. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, hoje quarta-feira, dia 8 de maio, vamos aí falar de vagas, onde estas vagas estarão disponíveis para entrevistas a partir de amanhã, a partir de quinta-feira. Antes de falar das vagas deste vídeo, deixa eu dar algumas informações primeiro. Os encaminhamentos destas vagas serão enviados hoje, às 8 da noite. Inclusive, pessoal, por falar em encaminhamento, olha aí, fique atento que desde cedo, aqui o nosso setor de encaminhamento está enviando o dia inteiro encaminhamento das vagas de ontem, que as entrevistas serão amanhã. Então, fique atento aí ao seu e-mail, caixa de entrada e caixa de spam. Peço aí, por gentileza, que você que está nos assistindo, deixe aí o seu like aqui no nosso vídeo, que é a forma que nós temos aí para ver que você realmente está interagindo conosco, né? Então, por favor, deixe aí o seu like e peço também que você deixe nos comentários o seu testemunho. É importante aqui a gente saber o que você está achando do trabalho que a Comunidade Católica Gerando Vidas desenvolve aqui através do YouTube. Então, deixe aí nos comentários. É só colocar o seu nome completo para eu saber com quem eu estou falando, né? Coloque o seu nome completo, tracinho, o seu testemunho, tá bom? Para a gente estar interagindo, para a gente estar aí vendo o que é possível te ajudar, tá legal? Peço por gentileza, pessoal, que se você... aí já é um apelo, não é nem um pedido, é um apelo. Se você puder, seja um amigo colaborador. Hoje, quando eu cheguei aqui no Gerando Vidas, estavam me mostrando a quantidade de candidatos que nós conseguimos ajudar ontem para ir nas entrevistas hoje e os que nós não conseguimos. Nós conseguimos ajudar a 43 candidatos, nós sozinhos do Gerando Vidas. Os amigos colaboradores conseguiram ajudar, mas alguns. E 51 candidatos não conseguiram ajuda. Então, não foram para as entrevistas no dia de hoje. Isso realmente tem criado um transtorno muito grande aqui para nós. Lembrando que o Gerando Vidas é uma associação religiosa. Nós não somos uma agência de empregos ou uma empresa de recursos humanos. Então, se você puder, seja um amigo colaborador. Não importa o valor, o que importa é a soma. A nossa chave de acesso ao Pix é doe arroba comunidade gerandovidas.com.br doe arroba comunidade gerandovidas.com.br E você que está ajudando nesse momento, você envia sua mensagem lá para o nosso WhatsApp agora. Que é o 982459971. Pode enviar agora. Já temos voluntários lá para te acolher, para te agradecer pelo seu gesto de generosidade e saber o que nós podemos te ajudar. Se por acaso você estiver buscando para você ou alguém que você está tentando ajudar uma oportunidade para trabalho, estaremos encaminhando essa pessoa em acordo com o seu perfil profissional, a oportunidade dessas ações aí que nós estamos realizando. Tá legal? Bom, então vamos lá. Preste muita atenção, hein? Oportunidades para auxiliar de serviços gerais para trabalho em escolas. É uma rede de ensino privada, é a maior do Brasil, né? Que tem várias escolas de vários nomes diferentes. Então, essas vagas são para Baixada Fluminense, na cidade de Duque de Caxias. Duque de Caxias tem três vagas. Na cidade do Rio, na cidade do Rio, são 11 vagas. As vagas são espalhadas por zona norte, zona oeste e zona sul. E a cidade de Niterói também são três vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham pelo menos o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. O salário oferecido médio é de R$ 1.516,00, mais todos os benefícios. A próxima oportunidade é para manipulador de alimentos. O manipulador de alimentos é para uma empresa de refeições coletivas. Então, nós temos vagas para a cidade de Duque de Caxias, o aeroporto do Galeão, cidade de São João de Meriti e Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. São nove vagas no total. Se são nove vagas, significa que serão encaminhados os nove primeiros candidatos que fizeram inscrição, que estejam no perfil. E qual é o perfil? É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Essa vaga de manipulador de alimentos, a escala é 12 por 36. Trabalha 12 horas e folga 36. Oportunidade para vidraceiro. Vidraceiro vai trabalhar em uma empresa de serviços, como terceirizado, onde vai ficar rodando alguns centros comerciais. É necessário que os candidatos tenham o ensino fundamental completo e tenham a experiência anterior na função. São três vagas para vidraceiro. Vai rodar Baixada, Cidade do Rio, Cidade de Niterói. Oportunidades para estoquista. Estoquista também é para essa empresa de refeições coletivas. São quatro vagas. Uma para Duque de Caxias, uma para São João de Meriti, uma para o aeroporto do Galeão e outra para a Barra da Tijuca. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo e experiência como estoquista. Tá bom? Oportunidade para carga e descarga. Para trabalhar num distribuidor de alimentos muito grande, lá no CEASA, no bairro de Irajá. São dez vagas. É necessário que os candidatos tenham o ensino fundamental completo ou estejam cursando, ou seja, pode estar incompleto também, e que tenham muita disposição, porque vão carregar e descarregar caminhão de alimentos o dia inteiro. Bom, então essas são as vagas desse vídeo. E agora eu vou explicar para você como é que você vai fazer a inscrição. Então preste atenção. Pessoal, aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo, na chamada descrição do vídeo, você vai ver que está escrito ali inscrições e tem um link. Você vai clicar nesse link e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual é o seu endereço de e-mail e você não pode errar. Porque se você errar e for um dos selecionados, como é que o e-mail do encaminhamento vai chegar para você para a entrevista amanhã, não é verdade? Então muita atenção quando você for preencher o campo de endereço de e-mail. A outra pergunta é qual o código da vaga que você está se candidatando? Também não pode errar, porque os nossos voluntários precisam saber, e é através do código da vaga, para que oportunidade, de qual empresa e de qual ação que realizaremos que você está tentando. O código de todas estas vagas é o mesmo, ok? O código de todas estas vagas é o mesmo, que é 52. Então você vai colocá-la 52 e vai preencher o formulário com muita calma, muita paciência, muita atenção. Antes de nos enviar o formulário, faça uma revisão geral para ver se tudo o que você digitou está lá escrito corretamente. Está legal? Pessoal, mais uma vez eu faço o apelo, se você puder, seja um amigo ou colaborador. Realmente está muito difícil de nós conseguirmos manter aqui o trabalho no núcleo de trabalho, as ações de empregos no núcleo de trabalho da comunidade Gerando Vidas. E quem puder, por favor, ajude, independente do valor, o que interessa é a sua. Está legal? Aqueles que estiverem ajudando, nós vamos acolher ao longo do dia de hoje, através de nossas lives que serão realizadas aí ao longo do dia de hoje. Tá bom? Então é isso. Até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.